Mensagem dia 6 de 9 de 96, mensagem número 601 É triste o fim que se aproxima O profeta diz, meu querido Jesus, eu vos agradeço por ter sempre perdoado as nossas falhas diante do Senhor que são as minhas e das todas da minha família Peço-vos também pelos meus amigos e parentes Tende misericórdia deles também Obrigado Senhor, amém A diferença, meu filho, que te põe assim diante dos outros é porque me temes pela confiança que depositei em ti Por isso tu não fazes nada sem a minha permissão O bom filho nunca desobedece seu pai mas poucos sabem lhe dar o valor Não entende este mistério O que eu fiz quando por aqui estive em pessoa Foi fazer tudo que meu pai me ensinou Em nada lhe desobedeci Cumpri tudo o que estava escrito a meu respeito Quem foi que me entendeu? Até os meus apóstolos ficaram em dúvida Só foram entender quando derramei o Espírito Santo sobre eles Até aí poucos entendiam da minha grandeza Agora está sendo contigo Sei que me entendes mesmo sem me ver Bento, filho amado, o pecado em si Não é tão grande quanto o daquele que já me conhece E continua fazendo sempre errado Se eu peço para não beber Ele ou ela continua bebendo Se eu digo que não fume Continua fumando Se eu peço também Use roupa decente Cada vez mais usa roupa escandalosa Se eu peço Que não faça mais nada Para me ofender Então é que faz Cometendo audutério Dizendo palavrões Orgulhando-se daquilo que faz E vergonhando-me Diante de muitos Falando mal da minha Santa Mãe Essa gente é pior Para mim do que aquele Que pouco conhece quem eu sou A minha dor maior É por esses que não param Nem com o castigo Com suas teimosias Como alguns animais Que mesmo com um cabresto na boca Não servem para nada E isto estou vendo Diante das pessoas Para a maioria Podem até cair tempestades Raios, ventos fortes Que depois que tudo passa Continua fazendo a mesma coisa Veja meu filho Como é que vou ter pena Desta gente Os que Os que aguardam a minha volta Sem ferir mais São tão poucos Que cabem na palma Da minha mão Ah meus filhos queridos Se eu deixar assim como está Por mais alguns anos Nada irá sobrar para mim É triste o fim É triste o fim que se aproxime Mas tem que acontecer A Santa Missa Que ainda é o sacrifício Que fazem em meu santo nome Misturam silêncio com barulho Só falta um pegar na mão do outro E sair dançando dentro da igreja Enquanto que alguns já estão fazendo isto Satanás fica rindo de mim Na porta Onde está o respeito desses sacerdotes Que já sabem quem eu sou E não dizem a Sagrada Escritura Não faça da minha casa um tempo qualquer São Mateus 21, 13 O comércio que rodeia a minha porta Vai servir de testemunho Do mal que vens fazendo Do mal que vem me fazendo As roupas que hoje tu usas Só servem para te deixar mais à vontade Olhe e leia com atenção o que eu disse a João Feliz do homem Que quando eu voltar Encontrar bem vestido Apocalipse 16, 15 Se me disseres que o que manda é o coração E não a roupa Por que não deixas a tua filha andar nas ruas Sem nada? Isto não fazes, né? Quanto mais eu A minha casa é de oração E não de desfile de modas Obrigado, meu filho Hoje me das mais prova Do que me amas Por não ir em lugares Onde poucos fazem Do que eu peço Jesus, palavra da salvação Vamos ver em lugares Seguindo Obrigado.